Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre resenha. Reboot, spin-off e remake. Então, quando você lê uma resenha, às vezes ela pode ser sobre o reboot, que é um termo usado quando o filme é refeito, sem levar em consideração que já existe um outro filme sobre o mesmo tema. Se for do spin-off, é quando se aproveita uma personagem, uma ramificação do tema para criar outra história. E se for do remake, é quando um grande sucesso do cinema ganha uma versão atualizada com novos atores, efeitos especiais e outras coisas. Chamamos esse novo filme de remake do anterior. Aqui temos, do Cultura Genial, checando a referência, a resenha do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. A Fantástica Fábrica de Chocolate, Charlie and the Chocolate Factory, no título original, o que é? É um filme produzido em 2005 por Tim Burton. O longa-metragem é uma adaptação do livro, de mesmo nome do escritor inglês, Roald Dahl, lançado em 1964. Então, aqui na imagem, o famoso bilhete dourado que estava dentro dos chocolates. Um trechinho, né? Charlie é o vencedor do prêmio final, é o único dos convidados que não comete erros e tem um bom comportamento. Ele é quem chega ao final do passeio, sendo o vencedor. O William Onkel o parabeniza, o leva pra casa, junto com o avô, e chegando lá, conhece toda a família e convida o garoto pra ir morar com ele na fábrica de chocolate, ser o herdeiro do império. Já na resenha do livro, nós temos uma boa diferença. A saber, a história aqui no livro não gira em torno do William Onkel, mas sim a respeito do Charlie Bucket, que é um jovem oriundo de uma família muito pobre, tem a comida racionada, que nunca varia. Então, a comida lá era sempre pão e sopa de repor. A despeito do que podem pensar, a história não é, então, sobre o dono da fábrica, o William Onkel, mas sim do Charlie Bucket. Então, não vai falar do William Onkel e das suas esquisitices como no filme. O livro de Rodal é um livro infantil. E sendo um livro infantil, o que ele tem? Ele não pode dispensar ótimas missões de moral. Vamos às diferenças entre as duas versões. Então, o filme, realizado em 1971, o que ele tem? A direção de Mel Stewart e apresenta mudanças em relação ao livro. O remake, feito em 2005, por Tim Burton, é mais fiel à história original. No primeiro, o que acontecia? Os números musicais eram feitos por vários personagens. Já no segundo, essas cenas são exclusivas daquelas criaturinhas, os lupa-lompas, que são iguaizinhos, se vestem iguais e tem uma coreografia básica para cada defeito, para cada problema. Uma alteração também acontece em relação ao destaque dado ao William Onkel. No filme da década de 70, a vida de Charlie, então, é mais explorada. E já no de 2005, o foco é no William Onkel. Neste vídeo, falamos sobre resenha. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.